Abri aí a sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8, tudo é questão de visão, é isso que vamos compartilhar nessa noite, merceda a graça de Deus e pela palavra dele, tudo é questão de visão, Isaías 6, 1 a 8. Isaías 6, 1 a 8, quem achou diga amém, tem gente procurando, estou ouvindo barulho de folhas batendo, isso é bom, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, som de Bíblia. O diabo fica irado quando ele vê som de Bíblia, quando ele vê som de folha batendo assim, ele fica com raiva, aqui em casa também, evidentemente, amém, né? Isaías 6, 1 a 8, quem achou diga amém. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés, e com duas voava. E clamava uns para com os outros, dizendo, Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, que estás nos céus, teu nome é santificado, teu reino é eterno, todos os céus te adoram. Os céus e a terra te adoram, porque na terra, o Senhor encontra adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor, por essa porção da tua palavra, Deus, por esse pão, e queremos nos alimentar por ele neste momento. por favor, Senhor, por misericórdia, por graça, nos fale. Nos faz esquecer do relógio, ainda que temos compromissos, ainda no dia de hoje e amanhã, com o tempo, com o tempo, com as pessoas, com o trabalho, com tudo aquilo que precisamos fazer, ou precisaremos fazer amanhã. mas nessa hora, Deus, nos faz esquecer o relógio, o cronos, e tão somente nos leva a tua eternidade, ao cairós do Senhor. E através da tua palavra, nos fale, no nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, eu não sou coach. Por misericórdia, graça, bondade, vontade do Senhor, eu sou profeta. Não sou coach. Tem nada contra coach. Por favor. Simplesmente, eu não sou coach. Espera, Zé Carlos, trazer aqui água. Obrigado, meu diácono. Ele sabe por que ele está rindo. E alguns também sabem por que ele está rindo. Pois bem, mas tem algumas perguntas reflexivas para fazer na introdução dessa mensagem. Que pode te levar a uma experiência com Deus, ou simplesmente te ajudar a ser uma pessoa melhor. E quero repetir que eu não sou coach, sou profeta. minha intenção primária aqui não é melhorar a sua autoestima. Ficaria feliz, e ficarei feliz se assim for. Se a sua autoestima for melhorada nessa noite. Mas a minha intenção primária não é essa. minha intenção é te levar na revelação dessa palavra a uma visão sobrenatural. e eu espero que essa visão que está aqui contida nesse texto possa te ajudar sim a ser melhor pessoa, mas sobretudo possa te ajudar nessa noite a ser alguém melhor crente, melhor servo, melhor discípulo. Amém? Que o Espírito Santo te leve seguro nas suas mãos nessa noite. Então, nessa introdução, quero fazer cinco perguntas. Dá para colocar? Está aí, hein? É uma luta hoje, computador, só misericórdia. Mas vamos lá. Essa é a primeira reflexão que quero fazer com você. Eu diria a mais importante delas. Das cinco, essa é a mais importante. Qual o seu nível de relacionamento com o Deus da Palavra e com a Palavra de Deus? Se quiser anotar, pode anotar. Se você não quiser, eu te passo depois. qual o seu nível de relacionamento com o Deus da Palavra e com a Palavra de Deus? Guardou? Amém? Segunda reflexão. Qual o seu propósito de vida? Qual é o seu propósito de vida? Nós temos assim sido bem comercial de Coca-Cola. Nunca diz respeito a isso. Comercial de Coca-Cola significa dizer é preciso repetir muitas vezes para não sair da mente. Todos nós temos um propósito de vida que é gerado dentro do ventre da nossa mãe. Ele não acontece no transcorrer da vida da existência. Não. Ele nasce. Ele é gerado no ventre da nossa mãe para ser vivido aí sim no transcurso da nossa existência. Pois bem, qual o seu propósito de vida? Voltando. Primeiro a reflexão. qual o seu nível de relacionamento com o Deus da palavra e com a palavra de Deus? Segundo, qual o seu propósito de vida? Aí vem a terceira reflexão e eu diria que é a reflexão central. Ainda que não seja a mais importante porque a mais importante é a primeira mas ela é central. e por ser central eu vou pedir para você ler mas ao mesmo tempo refletir. Por favor, você pode ler para mim? Está aí? Está aqui? Por favor. De novo, para o pessoal de casa ouvir. Desculpa, o pessoal de casa é sempre melhor do que vocês, eu acho. Não tenho certeza, mas eu acho. De novo. Beleza. Vocês estão vocês estão benção. Quarta reflexão. Você tem disciplina você tem disciplina para focar? Você tem disciplina suficiente para focar, recuar se for preciso e tomar decisões que podem nortear sua vida e os planos de Deus que precisam ser realizados? É a maior reflexão, mas ela é tão importante contra as outras. Eu vou repetir porque ela é um pouco maior. Você tem disciplina suficiente para focar, recuar se for preciso e tomar decisões que podem nortear sua vida e os planos de Deus que precisam ser realizados? Última reflexão. Quanto ou que você está disposto a abrir mão e investir para chegar onde Deus quer que você chegue? Vou repetir essa. Quanto ou que você está disposto a abrir mão e investir para chegar onde Deus quer que você chegue? permita-me apenas uma breve reflexão melhor um breve comentário em cima dessa reflexão não adianta se você quiser chegar em um lugar grande excelente poderoso você tem que investir sem investir você não chega lá como eu disse a você não é uma palavra de coach mas são reflexões que elas estão constantemente diante dos nossos olhos depois se você anotou quando você chegar a casa e você for assim ruminar essas reflexões você vai perceber que elas estão constantemente diante dos nossos olhos naturais e espirituais porque tudo é questão de visão eu amo esse texto apesar de termos aqui observado o capítulo 6 ou seja tem 5 capítulos anteriores a esse mas na vida e no ministério de Isaías tudo começa aqui no capítulo 6 e no final eu falo sobre isso Isaías significa o Senhor é salvação não vou falar muito sobre Isaías para a gente ganhar tempo ele exerceu seu ministério sua função profética nos reinados do rei Jotão Acás Ezequias e Uzias ele é chamado profeta messiânico porque você percebe na leitura de todo o livro ele tem uma linguagem messiânica ele fala muito de Jesus há quem diga que Isaías é como se fosse a Bíblia dentro da Bíblia no Antigo Testamento e uma das razões é que Isaías tem 66 capítulos assim como a Bíblia tem 66 livros talvez a mais preciosa das comparações de que o livro de Isaías seja uma Bíblia dentro da Bíblia é que Isaías tem na sua gema literária principal a revelação de Jesus Cristo assim como a Bíblia ela revela Jesus Cristo interessante o que está acontecendo em Israel nesse tempo do texto que nós acabamos de ler havia uma indagação uma pergunta não é essas cinco que eu acabei de fazer a você na introdução da mensagem que tem a ver com a palavra que vamos ministrar a indagação em Israel é a seguinte quem é que vai assumir o trono será um bom rei ou será ruim aliás teve rei em Israel que não foi ruim não foi ruim de tão péssimo que foi não foi ruim não foi ruim mesmo mas a indagação era essa quem será o novo rei como será o seu trono porque o texto começa dizendo que no ano que morreu o rei o Zias ou seja precisa de outro rei havia guerra uma depressão econômica um declínio espiritual e uma extrema necessidade de ter um rei no trono e meio a essa indagação do povo Isaías vai ao templo porque não sei se você sabe profeta sente Deus e sente o povo profeta tem como ofício falar aquilo que Deus manda ele falar diferente do sacerdote que fala para Deus o que o povo está querendo dizer a Deus muito embora no nosso tempo todos nós somos sacerdotes e todos nós podemos ser profetas no antigo testamento era assim o profeta então antes de falar aquilo que Deus mandava lhe dizer ele sentia o que o povo estava sentindo e principalmente ele sentia o coração de Deus nesse misto de sentimentos Isaías vai ao templo e quando ele vai ao templo algo extraordinário aconteceu e esse algo extraordinário está registrado aqui nesses versículos que algo extraordinário é é isso uma visão uma visão extraordinária você veio ao templo aqui pra quê você vai a um culto pra quê será que quando nós escolhemos a roupa pra vir ao culto ou simplesmente pra ir a uma reunião de oração e por favor a roupa é apenas um detalhe didático aqui pra mim porque não importa a qualidade da roupa ainda que importa sim a qualidade do tipo de roupa que usamos se exalta ou não o nome de Deus mas quando nós escolhemos a roupa pra vir ao culto será que a gente já está assim com o coração apertado ou ardendo porque a gente quer sentir Deus ou será que quando nós nos movemos em direção ao culto num templo como esse a nossa expectativa é tão somente receber alguma coisa que vai me melhorar pra enfrentar a segunda feira eu creio muito que a expectativa de Isaías quando foi ao templo foi de sentir Deus e de receber uma palavra dele eu só espero que quando você saiu de casa você já veio sentindo Deus e com a expectativa de receber uma palavra dele eu quero nessa noite observar com você o que Isaías viu que mudou sua realidade e sua perspectiva de vida o que será que Isaías viu que mudou completamente a sua realidade e a sua perspectiva de vida caminho comigo por favor na revelação da palavra o que Isaías viu ele viu um trono ocupado a primeira coisa que Isaías viu no templo foi um trono ocupado nos céus os seus pés estavam na terra os seus pés estavam num templo mas a primeira coisa que ele vai ver é um trono ocupado nos céus Isaías viu um Deus soberano o terreno acabara de morrer mas tudo que ele vai ver é o eterno assentado no trono e ainda governando porque aquele que está assentado no trono ele governa ele governou ele governa e ele vai governar por toda eternidade o trono do rei da terra estava vazio mas o trono dos céus estava e está ocupado o trono da terra naquele momento dizia morte mas o trono do céu dizia vida eterna interessante que o texto vai dizer no versículo primeiro que os serafins estavam por cima dele e que as suas abas na verdade primeiro as suas abas ou as suas vestes enchiam o templo e os serafins estavam por cima dele eles tinham atitudes agora preste atenção naquele tempo sabe onde estava o poder de um rei o sinal do poder de um rei naquele tempo estava sabe aonde primeiro no tamanho das suas vestes quanto maior as suas vestes maior o poder do rei claro que Isaías tinha na sua memória o tamanho das vestes do rei Osías mas tudo que Isaías agora está vendo é o tamanho das vestes dos reis dos reis senhor dos senhores as vestes do rei da terra cobria apenas os seus pés o rei dos reis senhor dos senhores as suas vestes cobria os pés mas também cobria a terra porque o rei dos reis senhor dos senhores a sua glória não é apenas a glória que cobre o pé a sua glória é a glória que cobre toda a terra os serafins diziam e tinham atitudes isso reflete qual é a realidade de um grande rei para ser grande para ser demonstrado que o rei era verdadeiramente grande os seus súditos tinham que prestar uma reverência muito grande talvez a maior reverência que um homem pode dar a um rei na terra é inclinar se dizer vive o rei eternamente é para você dar uma glória a Deus sabe o que Isaías está vendo ele não está vendo súditos ele está vendo serafins que estão pegando as suas asas cobrindo o rosto voando cobrindo os pés e reverenciando diante desse rei e não está dizendo vive o rei eternamente estão dizendo santo 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 é o senhor dos exércitos aleluia aleluia ele é ele é o único soberano ele é rei dos ex ele é senhor dos senhores o que Isaías está vendo é um trono ocupado e esse trono ocupado tem um rei e esse rei está esperando de mim e de você nessa noite o que tudo que ele está esperando de mim e de você nessa noite é que agarremos as suas vestes que estão nos céus mas estão aqui nessa noite tudo que esse rei está esperando é que nós agarremos em suas vestes e não soltemos porque porque nós precisamos dele para que para reinar em um trono que está aqui dentro aqui dentro tem um trono e esse trono tem que estar ocupado e quem deve ocupar esse trono não é nada e nem ninguém senão o rei dos ex senhor dos senhores eu convido você nessa noite agarrar nas vestes desse rei vestes poderosas vestes santas eu convido você agarrar nessas vestes e dizer Deus eu estou aqui porque preciso do senhor eu não sou nada eu estou aqui porque eu quero te adorar eu preciso do senhor do teu poder na minha vida aleluia eu convido nessa noite meu querido você se render a esse rei como um bom súdito aliás como um bom filho e pedir uma coisa pra ele o que? essa frase está em uma das canções de Anderson Freire transfere tua santidade pro meu coração aleluia transfere tua santidade pro meu coração porque irmão você só vai ser verdadeiramente santo se você desejar a santidade do eterno se você não desejar a santidade do eterno tudo que você vai ser é ser profano e o que é profano? profano não é fora do templo não profano é fora da vontade e da presença de Deus diga comigo bem forte eu tenho um coração melhora isso irmão por favor isso não é forçação de barra de pregador eu creio no poder que sai da minha palavra e da sua palavra a bíblia diz que há poder nas nossas palavras então creia na palavra que vai sair da sua boca diga eu tenho um coração e em meu coração tem um rei o meu coração não é trono desocupado o meu coração está ocupado por um rei poderoso tão poderoso que as suas vestes estão nos céus e estão na terra aqui comigo aqui comigo agora na minha casa e em todos os lugares aleluias ei paraí não terminou não terminou não diga eu tenho um coração e ele é um trono está ocupado por um rei que é santo tão santo tão santo que quer que eu seja bem próximo dele vivendo em santidade aleluia 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 glórias o que Zaias viu ele viu um mover no templo versículo 4 as bases do limiar se moveram as bases do limiar se moveram a voz do que clamava e a casa encheu de fumaça reparem primeiro as portas se moveram portas de onde? do templo onde Zaias estava depois a casa se encheu de fumaça fumaça lá no antigo testamento entre o santo e o santo dos santos era preparação para o melhor momento eu vou tentar reproduzir para você aqui o que era essa fumaça ou melhor como essa fumaça atuava o sacerdote pegava o incensário ele ajoelhava com seu incensário com uma fumacinha aromatizante que tinha três composições galbano onixa e estorac galbano onixa e estorac um aroma maravilhoso ele abaixava levantava a orla do santo dos santos e enchia o santo dos santos com essa fumaça enchia 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 aquela fumaça cobria o santo dos santos por completo eu disse que essa fumaça era uma preparação para que? para o grande dia o dia da expiação quem está comigo diga amém obrigado no dia da expiação Deus por meio da sua glória se movia de onde ele estava e mediante o sacrifício do cordeiro e derramado sangue no próprio setório a glória dele descia sobre o santo dos santos que já estava cheio de uma de uma de uma fumaça sabe o que está acontecendo aqui em Isaías ou com Isaías Deus fez o serviço ele sacudiu a porta do templo o mover entrou no templo eu vou ler de novo as bases as bases do limiar se mover a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça não foi um sacerdote que encheu a casa de fumaça Isaías Isaías então está vendo aquele mover no templo e eu posso imaginar irmãos como estava o coração desse homem porque ele conhecia história ele conhecia a lei ele conhecia os costumes ele sabia daquilo isso que estou falando para você Isaías conhecia porque era judeu passou onde só quer chegar deixa eu falar para você a composição desses três elementos galbano onixa e estorac galbano era extraído de uma folha de uma árvore nativa daquela região e precisava assim triturar a folha para sair o sumo onixa é um molúsculo que se tirava do fundo de um rio de um riacho estorac é uma espécie de uma como eu diria que sai espontaneamente de uma árvore negócio meio gosmento tem outro nome desculpa não estou sabendo agora uma seiva obrigado eles são feras uma seiva que saia espontaneamente de uma árvore então o que se fazia misturava essas três composições para dessas três composições ter o incenso pelo fogo o incenso entrava nos santos santos e enchia o santo dos santos o que representa essas três composições oração porque a oração ela é feita de contrição a oração é feita do profundo da alma e a oração não é obrigação é espontâneo nasce de um coração contrito sabe o que enche um templo e faz um templo receber a presença e a glória de Deus eu vou te falar o que enche um templo é apenas e tão somente orações orações de pessoas contritas profundas que espontaneamente buscam a presença de Deus o que enche um templo a ponto desse templo receber o mover de Deus é uma adoração que chega nas narinas de Deus e Deus diz assim achei um adorador e está lá no templo da segunda igreja batista de jardim carioca eu cheirei eu encontrei então essas duas coisas uma oração contrita uma oração profunda uma oração espontânea com uma adoração assim o que que acontece o templo se enche da glória de Deus e eu espero que nesse tempo tudo que nós possamos ver irmãos com os nossos olhos naturais espirituais é esse lugar cheio da presença de Deus que o mover do Espírito aconteça aqui aqui dentro desse lugar ou em outro lugar que você estiver porque porque aonde você estiver Deus vai ver gente de oração gente de jejum gente que busca gente que adora em espírito em verdade aleluia é tudo que nós precisamos ver nós precisamos ver esse lugar cheio da glória de Deus cheio da presença dele aleluia nós precisamos ver Deus ver o que Deus está fazendo ele está movendo os umbrais ele está movendo os umbrais ou melhor ele está tocando nos umbrais umbrais da porta e a parte de cima lembra do anjo no Egito onde o sangue era colocado nos umbrais da porta quando o anjo da morte passava estava escrito através de um símbolo em forma de cruz por um sangue por um sangue de um cordeiro aqui dentro não possa entrar porque aqui dentro tem vida aqui dentro tem a presença de Deus aleluia que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa encontrar nos umbrais da sua casa o sangue do cordeiro que o Deus Todo-Poderoso possa encontrar aqui dentro desse lugar os umbrais dele marcado pelo sangue de Jesus Cristo por pessoas como eu e você que tem os seus corações marcados pelo sangue da cruz porque se isso aconteceu ah meu irmão esse lugar aqui vai se encher da glória de Deus o que Isaías viu ele viu fogo no altar ele viu um trono ocupado ele viu movendo o templo ele viu fogo no altar versículo 5 então disse eu admi estou perdido porque sou um homem de lábios impuros habito no meio de um povo de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos olha o detalhe do versículo 6 então um dos serafins voa pra mim trazendo uma brasa viva que tirara da onde? tá escrito aí na sua bíblia que tirara da onde? de novo que tirara de onde? do altar questão de lógica Isaías está entrando no templo ele precisa passar pela porta ele precisa entrar no pátio ou no átrio ele precisa entrar no lugar santo até contemplar o santo dos santos aqui comigo por favor qual a primeira coisa que um sacerdote via no templo ou no tabernáculo? o altar dos holocaustos o que tinha de especial nesse altar dos holocaustos vou falar de uma coisa só pra gente ganhar tempo fogo fogo e fogo que ardia constantemente seis horas da manhã os sacerdotes colocavam lenha e sopravam pro fogo não apagar seis horas da tarde mais lenha mais sacerdote mais sopro pro fogo não apagar o fogo o fogo então a primeira visão dele era enxergar esse altar agora ele está dentro do templo e depois e depois e depois que ele tem a visão do alto depois que ele sente o mover no templo um dos serafins foi lá nesse altar dos holocaustos pegou uma brasa uma brasa viva que tipo que tipo de brasa de novo que tipo de brasa me ajuda a pregar aí por favor meu irmão que tipo de brasa e por que que estava viva como é que você quer que a sua vida seja viva como é que você quer que tenha fogo no seu coração se você não coloca lenha e não sopra como é que você quer que tenha fogo na sua vida presença de Deus se você não coloca lenha colocar lenha é orar é jejuar é depender e soprar é tirar de dentro o que Deus colocou o que Deus colocou dentro de você sopro de vida o serafim vai lá tira a brasa viva era viva porque tinha fogo e essa brava brasa tocou os lábios de Isaías de Isaías preste atenção no que eu vou te falar ou você continua olhando para a cruz ou você continua olhando para a cruz ou seus lábios vão continuar sendo lábios que não exaltam o nome do Senhor e não proclamam o seu nome o altar dos holocaustos representava no antigo testamento a cruz do calvário porque lá eram depositadas as ofertas pelos pecados Isaías viu o fogo no altar e o fogo do altar tocou seus lábios sabe o que eu acho interessante ele não olha para o pecado de ninguém aí de mim a gente tem a péssima péssima ou péssimo hábito de olhar para o outro o que o outro faz de errado o pecado do outro sabe por que que muitas vezes fazemos isso é porque nós perdemos os olhos do fogo no altar quando a gente olha para a cruz quando a gente olha para o fogo no altar quando a gente olha para Deus que é fogo consumidor a gente para de olhar para o outro e olha para a gente mesmo e diz ai de mim o profeta não ficou comparando-se com pessoas ele examinou a sua vida se você pegar aqui esse ai ai aqui é julgamento todas as vezes que você lê na bíblia essa expressão ai 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 significa julgamento se você olhar nos capítulos anteriores você vai reparar que tem seis ais ditos por Isaías são ais que representavam julgamento das nações agora o ai não é com julgamento de nação nenhuma não é com nação nenhuma não era com ninguém era com ele mesmo ai de mim sou pecador sabe que os homens do nosso tempo diriam a Isaías Isaías sabe que os os homens modernos que vendem para você produto na internet curso disso curso daquilo para melhorar sua autoestima sabe o que eles diriam Isaías você precisa melhorar sua autoestima será tão ruim assim você está sendo duro com você mesmo muito exigente para de se colocar para baixo sabe o que Isaías responderia você diz isso porque você não viu fogo no altar você diz isso porque você não viu o rei dos ex como eu vi você diz isso porque você não viu a glória de Deus como eu vi você diz isso você diz que tudo que eu preciso é melhorar minha autoestima que eu não sou tão bom tão ruim assim porque você não viu esse Deus Santo Senhor dos exércitos eu vi e por vê-lo assim como ele é eu sou miserável diante dele eu não preciso melhorar minha autoestima eu preciso confessar os meus pecados me arrepender pedir perdão a ele e pedir que ele tenha misericórdia de mim e sabe o que Isaías diria para fechar eu falava aquilo que estava cheio meu coração porque o meu Jesus diz que a boca fala o que o coração está então eu só tinha pecado pornografia eu falava aquilo que eu vivia eu acabei de ter uma experiência poderosa com meu Deus eu preciso dos meus pecados purificados porque a partir de agora tudo que eu vou falar vai exaltar o nome dele vai proclamar o nome dele e vai abençoar a minha nação eu vi uma entrevista de Rodolfo Abrantes num programa zero hora acho que é isso altas horas e perguntaram assim rapaz você cantava música as suas músicas por que elas mudaram tanto ele disse não minhas músicas não mudaram mas como assim as músicas mudaram agora você canta gospel não as minhas músicas não mudaram eu continuo cantando aquilo que vivo antigamente eu cantava maconha porque eu vivia maconha eu cantava prostituição porque eu vivia prostituição eu canto o que eu vivo e hoje eu vivo para a glória de Deus é isso que Isaías diria no nosso tempo e foi esse que ele disse dentro do templo ai de mim porque sou pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos é melhor você começar a mudar sua atitude a partir de hoje por que porque queira você ou não o rei dos reis o senhor dos senhores está contemplando toda a terra inclusive eu e você nessa hora o que Isaías viu ele viu fogo no altar de que maneira você acha que Deus equipa profetas e discípulos para esse tempo mas você acha que Deus equipa profetas e discípulos para esse tempo purificando os lábios e enchendo o coração de glória e de santidade não tem outro processo o que Isaías viu deixa eu correr ele viu necessidades reveladas por Deus versículo 8 depois disso ou disto ouvi a voz do senhor que dizia a quem enviarei eu vou parar aqui nesse verbo enviarei eu quero refletir com você duas coisas nesse verbo primeiro a sua própria conjugação ele está empregado no futuro do presente do indicativo ou seja esse verbo é empregado quando indica algo que vai acontecer no futuro depois de um fato ocorrido que interliga o fato com o futuro olha como é que o português ajuda a gente aqui qual é o fato ocorrido experiência com Deus qual é o fato ocorrido ele viu a glória de Deus ele viu o rei dos reis ele sentiu a glória no templo ele sentiu os seus lábios serem queimados ele sentiu o seu pecado ser consumido esse é o fato ocorrido aí Deus olha para o fato ocorrido e diz a ele assim a ele não ele faz a pergunta a quem enviarei futuro é o final do versículo a quem que há de ir por nós nós aqui é uma referência a própria trindade pai filho e espírito há outra coisa que me chama atenção nesse verbo sabe o que é enviar um verbo que deveria ser tão entendido pela igreja moderna como foi entendido pela igreja primitiva eu falei de manhã e vou repetir agora Deus não envia anjo para evangelizar e discipular envia gente ou melhor envia anjo de carne e osso enviar é obedecer uma ordem divina deixa eu terminar esse ponto para a gente fechando a mensagem para você não ficar chateado comigo aí olha a resposta de Isaías eis-me aqui envia-me a mim Isaías não está dizendo estou aqui um pouquinho mais da sua atenção por favor um pouquinho mais da sua atenção quem está comigo na palavra diga amém um pouquinho mais da sua atenção por favor Isaías não está dizendo estou aqui o que ele vai dizer eis-me aqui qual a diferença de estou aqui para eis-me aqui estou aqui é uma disposição geográfica Isaías não responde o chamado divino por uma disposição geográfica ele responde a um chamado divino com uma disposição profética e de obediência e de obediência eu vou repetir Isaías não responde a Deus por uma disposição geográfica uma localização cuidado quando você for falar alguma coisa para Deus e Deus estou aqui porque Deus pode simplesmente entender é tudo bem você está geograficamente aqui mas eu quero muito mais do que uma disposição geográfica eu sei onde você vai eu te conheço eu somo do seu coração se você fizer a sua cama no mais profundo abismo eu vou estar lá se você tomar as asas da ralva e habitar nos extremos do mar eu vou estar lá também eis-me aqui é uma disposição profética e de obediência aleluia é dizer para Deus estou disponível para o Senhor me levar a qualquer lugar e do jeito que o Senhor quiser aleluia pega aí a visão irmão pega essa visão aí discípulo pega essa visão aí a sua disposição para Deus não é geográfica ainda que você esteja em um lugar a sua disposição para Deus tem que ser profética e tem que ser de obediência você tem que dizer para Deus Deus pode me enviar onde o Senhor quiser do jeito que o Senhor quiser eu estou aqui para te obedecer eu estou aqui para cumprir o seu chamado o seu envio sabe o que eu acho interessante nesse versículo para a gente fechar esse ponto aqui eu acho interessante como Deus provoca e deixa eu dizer uma coisa para você quem não tem intimidade com Deus não sente o provocar dele quem não tem relacionamento nenhum com Deus nunca vai entender o que significa ser provocado por ele como é que você quer que Deus provoque você se você não ora se você não jejua se você não lê a palavra se você não ama ninguém se você não se coloca à disposição para Deus como é que você quer que Deus provoque você a não ser que você queira que Deus provoque você para dizer assim eu estou pronto para te dar aquela casa que você quer sabe aquele carro que você tanto quer sabe o que eu acho interessante nesse versículo Deus está fazendo uma pergunta provocante diga comigo Deus diga forte irmão diga forte irmã diga Deus não precisava confrontar Isaías mais porque ele já foi confrontado Deus só precisava provocá-lo aleluias a quem que há de ir por nós 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 Deus não está falando para Isaías não está falando para mim para você agora não é para Isaías não Isaías já ouviu isso há não sei quantos anos mil anos atrás é para mim é para você a quem que há de ir por nós a quem que há de ir por nós a quem que há de ir por nós a quem quer adir por nós, a quem quer adir por nós está esperando o que? para você dizer eis-me aqui, está esperando o que? para você dizer Senhor, pode me usar, me leve para onde o Senhor quiser está esperando o que? para você responder a Deus Deus está provocando a você por meio de uma visão e de uma palavra deixa eu dizer duas coisas para a gente concluir você não pode viver apenas enxergando a vida enxergar não é suficiente você não pode passar a sua vida só está me chamando de cego dependendo do seu entendimento sim, estou chamando para de enxergar a vida comece a ver enxergar é pouco enxergar é coisa de gente natural enxergar é óbvio crente vem além do óbvio crente cheio de intimidade com Deus crente com o coração quebrantado crente que se humilha na presença de Deus crente que se agarra na orla dele crente que se coloca na presença dele que quer a santidade dele vem além do óbvio chega de sermos pessoas que só vê o óbvio você precisa ver você precisa ter uma visão repita comigo uma visão repita por favor uma visão nos reposiciona uma visão nos redireciona uma visão elimina de nós o espírito de competitividade e nos faz viver o mesmo propósito repita forte uma visão nos faz viver sonhos alcançar metas e sermos realizadores é isso é isso é isso crente quem não segue uma visão divina está apenas enxergando não está vendo nós não somos naturais somos espirituais e o espiritual ele enxerga sim mas ele vai além do enxergar ele vê porque o vê não é o óbvio vê é fé até quando você vai viver a sua vida e vai passar a ver você só vai ver a vida pela fé a última coisa para a gente terminar você não pode deixar a sua vida passar sem a experiência do capítulo 6 você não pode há de ser um dia na sua vida sabe aquele dia que você tem que ter o seu capítulo 6 o que acontece no capítulo 6 os céus se abrem Deus se revela em poder glória e graça é no capítulo 6 que a glória move é no capítulo 6 que os pecados são perdoados é no capítulo 6 que somos comissionados por Deus que recebemos uma visão e uma missão para cumprir 6 na Bíblia é o número do homem por que? o homem foi criado de novo 6 na Bíblia é o número do homem por que o homem foi criado no sexto dia diferentemente dos outros profetas Daniel Ezequiel e Jeremias a experiência de Isaías foi no capítulo 6 eu não vou precisar ler onde foi a experiência de Daniel no capítulo 1 onde foi a experiência de Ezequiel no capítulo 1 onde foi a experiência de Jeremias no capítulo 1 onde é a experiência de Isaías no capítulo 6 ei quantos capítulos da sua vida vão precisar passar para você ter uma experiência com Deus quantos capítulos da sua vida vão precisar passar para você ter experiência com Deus de verdade na minha vida foram 14 anos não é Flavinho contei ontem para Flavinho meu testemunho e o seu Flavinho aquele dia capítulo 6 lembra dele que você quase chutou tudo para o alto e quase sua esposa quis separar de você mas não separou porque o seu capítulo 6 chegou Deus entrou na sua vida transformou você e você está aqui hoje com a sua família glorificando o nome do Senhor ei quantos capítulos da sua vida vão precisar passar e você jogar sua vida fora no lixo achando que está fazendo a coisa certa e não está irmão porque a coisa certa a coisa certa permita a minha redundância a coisa certa é certa de verdade quando Deus está na nossa vida aleluia você vai deixar passar com os capítulos porque quem segue uma visão divina tudo é questão de visão irmão pega aí para a gente terminar tudo é questão de visão quando a gente coloca os olhos para o alto e enxerga Deus a gente começa a enxergar a vida na perspectiva dele as lentes são dele não nossas tudo muda lembra de uma frase de Lázaro que eu termino nosso querido saudoso Lázaro que já dorme com o Senhor quando eu era pastor em Goitacazes eu levei Lázaro para cantar lá no início da sua trajetória daqueles cdzinhos bem simples uma mesa que nós colocamos na frente do templo para ele vender os seus cds ele falou uma coisa que eu nunca vou esquecer aquilo entrou com uma frecha no meu coração essa frase e do meu querido pastor Vanderlei Marins no seminário elas são muito próximas outra hora eu falo para você a frase do pastor Vanderlei Marins mas a de Lázaro foi muito forte eu quero dizer para você agora para a gente terminar ele falou assim pastor cocaína é bom demais pastor maconha é bom demais pastor pecado é bom demais pastor só que tem uma coisa melhor do que tudo isso eu vivi tudo isso viajei o mundo mas tem uma coisa que hoje um prazer não se compara sabe o que pastor um são do espírito e sabe o que ele disse o prazer da droga do pecado está na alma o prazer da unção do espírito está no espírito então não tem comparação só sabe o que significa esse prazer quem experimenta experimenta eu não troco a unção do espírito por nada porque os meus olhos viram a eternidade e hoje os meus olhos eles olham tudo que estão aqui ao meu redor a minha lente não são essas lentes aqui dos meus óculos tadinho dos meus óculos dos meus olhos miopia hipermetopia tanta pia a minha visão física é tão limitada mas tudo que eu enxergo eu enxergo pelas lentes celestiais estou falando isso porque eu sei que é isso que você sabe eu quero convidar você nessa noite a viver para a glória de Deus a ter a sua vida a sua história é contada por ele o canto que nós vamos cantar fala sobre isso minha vida para a tua glória meu querido para de enxergar comece a ver pastor mas eu não vou ver o trono aqui como Isaías viu é fé você está buscando Deus onde? ele está aqui dentro está bem aqui você que não viu ele ainda ele está aqui enchendo querendo encher o seu coração da glória dele da santidade dele ele está aqui dentro está aí dentro de você querendo tocar os seus lábios tocar na sua alma tocar no seu espírito usar sua vida de fazer uma pessoa cheia de Deus abaixo sua cabeça feche seus olhos o que você está aqui no meu Deus está aqui no meu Deus amém 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 Obrigado.